Top 3, cena 1, plano 1, primeiro. A galera do Telecine me convidou para eu escolher os três filmes que mais eu me identifico, os filmes que mais tem a ver com a minha vida. Meu top 3, né? Vou falar do terceiro lugar, que é um filme que mostra o meu lado crianção, Os Incríveis. É um filme que eu me identifico pra caramba, fico pensando em ser um super-herói, como seria isso dentro de casa com a família, isso ia ser muito engraçado. Essa é a minha filha. Eu vou pro meu segundo filme, Truque de Mestre. Ele fala de uns mágicos que na verdade eles acabam assaltando. E eu não posso contar o filme todo. E eu vou falar um primeiro, que é um filme que eu me identifico bastante, que é o Gladiador. Um filme que não perde a ação, mas ao mesmo tempo é um filme que faz você chorar bastante. Eu sempre fui um cara muito emotivo, então é um filme que me tocou bastante na época que eu vi. Não assistam, que vocês vão curtir. Queria agradecer a vocês pelo carinho, espero que vocês tenham curtido e que vocês assistam aqui os meus três filmes, o top 3 que eu escolhi junto com a galera do Telecine. E tá aqui também no Telecine Play. Um beijo grande e até a próxima. Tchau, tchau.